e boa tarde rapaziada ou bom dia ou boa noite sem maiores delongas pescaria hoje aqui no lago Paranoá lugarzinho diferente é a rota do Dieguinho Dieguinho Iozuri me passou essa rota e vamos ver se ela é boa mesmo né expectativa tá alta o dia tá abafado tá quente e não tem uma embarcação na água cenário ideal cenário perfeito para boas capturas na superfície estamos no mês de setembro então já tá na hora né os azuis estão de casal é os amarelos também né então bora que bora chega de enrolar e bora pescar Aproveita para deixar o like no vídeo tá galera que isso ajuda muito e bora bora comigo a movimentação esquisita ali galera na água não sei do que se trata mas tá esquisita demais como se fosse uma mancha de de peixe sei lá o que que é aquilo eu vou me aproximar e vou jogar uma isso em cima né para ver o que que é já vou até botar uma isca mais pesada que aí eu consigo arremessar de mais longe pensa que eu posso perder um pouco de tempo para trocar aqui mas tudo bem o meu amigo é ótimo é a superiço e aí galera tô vacilando aqui e aí e aí eu fui simbora lá para o meio Eu vou atrás pra ver o que é Olha aí galera, tô me aproximando da mancha, não sei o que que é, mas é esquisito demais, olha lá Parece um pirarucu, será? Pode ser um pirarucu gigante galera, bem na reta aqui É galera, tudo indica que eu estava seguindo um pequeno ciclonezinho dentro da água, não era nada Pedalei pra caramba, olha lá ó, é um ciclonezinho que tá lá dentro da água lá ó Olha lá ele lá, nada mais do que um ciclonezinho Bateu galera Primeira ação do dia Aproveitar que eu ainda não perdi o ângulo né, e jogar de novo Bora, bora que dá tempo de você fazer seu show de novo Que imbecil pra todo lado né galera É imbecil pra todo lado Quase duas horas de pesca galera E nada Duas horas pescando e até agora nada Uma mísera ação, tá difícil demais Olha aí galera, o dia tá difícil Peixe por alguma razão não está ativo na superfície Mas eu vi uma batida ali no pé daquele farol Quando o dia tá assim galera, o que salva a pescaria é ficar muito atento Que às vezes a gente encontra algum sinal E pega um peixe aí nessa brincadeira Vamos ver se eu consigo pegar ele Foi bem aí que é onde eu joguei que bateu Não quis superfaz Vamos ver se o gig dá jeito né Ah, era isso aí galera Um cagado, pilantra Peixe ali embaixo galera É cagado Não é peixe não É tartaruga Entrou Amarelinho Vinha perseguindo a isca E pegou Obrigado meu brother Pô, me dá essa alegria Olha aí que forte o peixe Olha aí que peixe forte Pequenininho, valente, valente, valente Não é tão pequenininho assim não Eu achei que era um pequenininho mas Não é tão pequenininho não Epa, vem cá Aí 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 Dudu Essa isca aqui você me arrumou meu brother Olha ela aí Aí galera Peixinho Bonitinho Fazer a soltura dele Foi embora Valeu meu amiguinho Pela emoção E aí Bateu no trabalho Lento galera Trabalhando muito rápido Aí eu resolvi Baixar a cadência aqui E não é que bateu Bateu mas não levou Bateu mas não levou Bateu mas não levou De repente no giga ele entra Será que o giga tem um sabor mais adequado Ao paladar deste peixe Mas errando o arremesso Vai ficar difícil demais Vamos ver se eu acerto Agora é lá meu brother Aí deu ruim demais galera Deu ruim porque Meu arremesso arrebentou E eu tive que invadir a área Aqui os caras vão me botar pra correr É na hora Aí não tem nem o que fazer né Recuperar a minha isca E meter o pé Aqui tá ela Missão de resgate concluída com sucesso Arrebentou foi o meu nó Já tava perigando arrebentar mesmo Pra não perder tempo Eu vou aposentar esta varinha Por hoje E agora pescaremos Vamos de carretilha Carreta galera Eu vou tirar esse gig Eita Lasqueira E vou botar uma bonizinha Enfiei A garateia Enfiei o gig no dedo É tudo nervosismo Bora Botar o sangue na água E agora Vamos ver o que dá Escapou galera Fui ligar a câmera Ah escapou não Ele só deitou pro fundo Só fui lá pro fundão Não escapou não Tá aqui o peixe Está aqui o peixe Amarelito Olha a isca aqui Calma rapaz Calma rapazito Rapazola Achei que ele tinha escapado Escapou não galera Opa Esqueci meu alicate grande Agora estou tendo que me virar com esse pequenininho aqui Mas deu certo Ah tá aqui rapaziada Gopro tira uma foto Soltura galera Vou embora É galera Pescaria foi isso aí Dois peixinhos Dia não estava Como eu esperava Eu achei que eu ia Arrebentar de pegar peixe Mas hoje o peixe não estava afim de comer Mas é isso aí Já valeu a pena Peixe embarcado E é nóis Até a próxima Tchau 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 Tchau